Fala aí galera, beleza? Bom, hoje estou aqui, beleza? Trazendo mais um tutorial aí pra vocês Hoje eu vou estar trazendo um tutorial de partícula aí, tá bem? Se eu tiver fã, me desculpem, porque eu acabei de acordar e vamos lá pro tutorial Primeiramente, vocês vão estar precisando do vídeo de vocês, né? Pode ser o vídeo já editado ou dessa maneira aqui Peguei um vídeo qualquer aí também só pra demonstrar pra vocês Vamos lá, deixa eu estar acessando, cortando essa partezinha aqui Beleza, eu vou estar deixando o download dessa pastinha aqui com algumas partículas, tá bem? Pra vocês poderem estar aí me baixando Vou estar pegando essa aqui, Red Smell, tá bem? Vocês podem tanto estar abrindo aqui pelo Sony Vegas, como vindo aqui na pastinha do PC de vocês Segurando e jogando lá, beleza? Quando vocês abrirem, ela vai vir assim, ó Um áudio e um vídeo, tá bem? É normal Vocês apertem a letra, ó, seleciona, aperta a letra U Vai separar o vídeo do áudio, exclui aqui, ó, o áudio, tá bem? Exclui, ou a sua ferramentinha ali Vou estar deixando aqui, ó, do tamanho do meu vídeo Aqui, ó, tá vendo que fica tudo preto? Ó, vocês não vão estar conseguindo enxergar o vídeo Só a partícula, né? Vocês vêm aqui, ó Provavelmente de vocês não vai ter esse Azinho Bem, é... daí vocês vêm aqui, ó Nessas três tracinhos aqui Clica Vêm aqui, ó, Edit Visible Button Settings, tá bem? E ativa esse aqui, ó Make Composition Parent e esse Shield aqui, beleza? Porque eu não sei dizer qual que ia aparecer esse Azinho Enfim, após ativar esses dois aqui, ó Ativou, deixa eles marcados Aperta em OK Vêm aqui no Azinho E aperta aqui, ó, Lighting Vocês podem estar tanto escolhendo o Lighting Quanto o... é... deixa eu ver o que que é Se eu não me engano é esse Screen Já que eu vou testar, calma aí Ó, o Screen Some também E esse Screen Some também Só que o Screen deixa um pouco esbranquiçado a tela E eu não gosto desse efeito Então eu gosto desse Lighting aqui Beleza? E é só isso aqui, ó Aqui já vai estar passando as partículas Deixa eu ver se consigo estar colocando uma qualidade maior Pra vocês verem Enfim, ó Então ele tá aparecendo já Aí, ó Tá pronto Agora, quando é... Partícula em croma aqui Vou estar arrumando aqui pra vocês Pera aí Ó, galera Vou estar disponibilizando minhas duas partículas pra vocês Joguei a outra que eu uso aqui também, ó Vou estar jogando aqui Beleza? Ela vai vir... Só que essa aqui, ó Ela vem com esse começo, tá bem? Então, aqui, ó Começa a partir daqui Vou estar tirando Vamos tá Novamente Apertando a letra U Excluindo essa bagaça aqui Porque eu não preciso deixar É só pra atrapalhar Recortei o tamanho do meu vídeo E soltei aqui, beleza? Se vocês estiverem colocando algum dos dois Não vai funcionar, tá bem? Ó Não funciona Então aqui vocês vão ter que usar o chroma key Vou estar deixando o lightinho aqui Por causa que tem essa outra aqui, beleza? Vou estar deixando essa preta aqui, ó Calma aí Vou estar vindo aqui no cantinho Criando outra camada Sem efeito nenhum, tá bem? Sem mexer aqui Pra ficar verde assim E essa aqui eu vou soltar por baixo Só pra ficar as duas ao mesmo tempo Enfim, aqui, ó Vocês vão estar vindo Aqui, ó Vídeo FX Vão estar procurando o efeito Chroma key Não é muito difícil Aqui, ó Já achei Eu tenho esse preset aqui, ó Chamado neve Então eu vou estar jogando ele aqui Vocês vão estar pegando esse aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Calma aí Vocês vão estar pegando esse default E vão estar jogando aqui na track de vocês, beleza? Eu joguei esse aqui Pra vocês poderem copiar As minhas configurações Ó Vocês podem copiar isso aqui Tá dando um zoomzinho aí Daí vocês pausam o vídeo e copiam aí de vocês, beleza? Muito bem É... Agora aí, ó Já tá no vídeo de vocês, beleza? Demorou o quê? Nem um minuto pra aplicar essa bagaça, né? Enfim, galera É... Tem muitas partículas aqui, beleza? Ó Tem muitas partículas Espero que vocês gostem aí, beleza? Eu peguei o pack da internet Dei uma implementada Então não é só meu, né? Eu dei uma implementada É... Vocês podem estar testando outras Calma aí Digamos que tem uns estilos assim, ó Que eu gosto Deixa eu pegar esse smoke aqui, ó Eu gosto bastante de usar Tá arrancando o áudio aqui Olha, ela fica desse jeito aqui, ó Pra um começo de vídeo Pra um final de vídeo Até pra uma cena que seja mais épica, né? Fica bem legal É que o meu tá com esse... Com esse recorte aqui do emulador Daí ele acaba ficando mais feio Calma aí Vou tirar o recorte Beleza, aí, ó, galera Cortei aí Ó Fica bem legal, tá bem? Tem várias outras também Lembrando, ó Quando eu tiver esse fundo preto Vocês podem estar vindo aqui Alterando aqui na camada A composição, tá bem? Nesse lightinho Ou no screen Ou se vocês quiserem Poder estar testando outros, tá bem? É... Vocês tem que testar, troca Isso aí é uma coisa Que eu nunca fui contra E nunca vou ser, eu acho, né? Vocês tem que fuçar Pra aprender a mexer Ninguém aprende Mexer só vendo o tutorial, né? Vocês tem que dar uma mexida Aí pra aprender sozinho também Quando for fundo preto Vocês podem estar colocando Aqui na camada Pra ele estar podendo aparecer E quando for fundo verde Vocês aplicam o chroma key É... Se não tirar tudo Vocês vão dando umas mexidinhas aqui, ó É... Quando vocês forem selecionar Aperta Nesse botão Venham aqui na... No conta-gotas E cliquem na cor Que vocês querem tirar do vídeo, tá bem? Quer ver? Vou estar dando um exemplo aqui, ó Vou estar colocando... Calma aí Vou estar colocando vermelho Só pra... Aí, ó É assim o vídeo, né? Vocês apertem aqui no conta-gotas Apertem na cor Sumiu, tá vendo? Se caso não sumir Vocês vêm aqui, ó E dêem uma mexidinha, ó Quanto mais vocês levar pra lá Mais... É... Mais fraco vai ficar, né? E quanto mais vocês vêm aqui, ó Mais forte vai ficar Então vocês vão dando uma nivelada aí Assim fica bem escroto, tá vendo? Vocês vão dando uma nivelada Pra ficar suavezinho assim, ó É... Nesse blur a monte aqui Vocês podem aumentar ele também Se vocês fizerem e tal Aí, ó Ele fica massa, tá vendo? Fica bem suave Dá um liga nesse aqui, tropa, ó Muito top Fica muito bonito o vídeo, né? As cores do vídeo ficam muito bonitas, ó Dá um liga Eu, pelo menos, gosto demais Só é um pouco forte, né? Pra... Mas dá pra usar em algumas partes do vídeo, sim Se vocês quiserem deixar mais fraco, né? Vocês podem... Tá diminuindo aqui, ó Ou aqui Vocês podem estar diminuindo a opacidade, tá vendo? Eles ficam mais fraquinhos Ó, quanto mais pra baixo você coloca Mais fraco fica É Ó, forte e fraco Forte e fraco Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado, tá bem? Comentem aí O tema pro próximo vídeo O que vocês querem que eu traga pro canal, tá bem? Chegou função de membro Então, pra quem não é membro Tem várias vantagens aí, tá bem? Se torne membro aí Ajude o canal a crescer, tá bem? Vai ajudar eu também Vocês vão estar podendo Até o nível mais baixo Vão estar podendo pedir O tema aí pro próximo vídeo, tá bem? Você pode escolher Qual que vai ser o próximo vídeo Então Espero que vocês me ajudem, tá bem? Tamo junto Valeu Falei, tchau Fui Falei 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 Falei